o solzinho tá aparecendo a gente tá aqui no lugar bem verde né dá para perceber e agora vamos conhecer ali os cantos da terra é se ver que os barqueiros hoje não vai sair não nós decidimos gravar em e olha só o primeiro seu nome no rival o nome valeu como é que o trabalho de vocês aí que estão fazendo agora então meu amigo esse trabalho aqui é a manutenção da rede que a gente faz a manutenção da rede que o peixe corta e a gente sempre tem que tá tá fazendo a manutenção da rede que tipo de peixe vocês pegam aqui no rival aqui a gente pega a espada sororoca pega cavala enxova bicuda é carapau quanto tempo você mora aqui na região aqui eu moro aqui há 65 anos tem muita história como se fundou aqui trindade aqui é trindade que foi fundada por diz que foi um um casal que apareceu aqui sabe que veio do lado aqui de Santos e e veio parou aqui nessa praia parou aqui nesse lugar e aí construiu família dessa família foi foi habitando pessoal tem ripe aqui tem uma toca chama toca do osso que era do tempo do do dos índios do 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 e os europeus que vinham chegavam nessa praia aqui e os índios diz que os índios na época eliminava carregavam que os europeus época do ouro sabe da época do ouro e não foi do meu tempo foi no tempo passado tem aonde nós estamos hoje é reserva é não uma reserva florestal não é reserva indígena não aqui não e aqui o que você indica assim para quem vem conhecer trindade o que você indicaria assim a trindade é o seguinte ela tem a beleza natural dela né tem as praias sabe tem boas comidas restaurante e tem um povo nativo que tem a história para contar ainda sabe de muitas praias que não tem mais nativo mas trindade ainda tem muito nativo sabe tem são águas boas limpa aqui que nem hoje eu tô vendo que essa maré tá forte tá forte porque ela é aqui durante o ano aqui o qualquer melhor época do ano para vir pra cá a maior a melhor época do do ano é novembro em diante já já é a época melhor de calmaria mar manso sol quente é normal e sabe que é de ação agora assim é normal isso é coisa do ano mesmo todo ano tem essas esse período de tempo tem alguma história aqui alguma história que aconteceu aqui ficou marcado aqui que só lembra foi em 72 ou uma houve uma invasão aqui de uma empresa internacional e queria expulsar todos os moradores daqui pegaram tudo arrasar tudo tudo aí com máquina e é é me tinha medo no no nos homens mulheres que ficavam aqui as pessoas de idade porque aqui é uma comunidade sempre pescaram e os homens ficavam para fora para o mar pescando e ficava aqui as mulheres crianças os velhos e nessa época que houve a invasão sabe e queriam tomar aqui tudo mas a gente resistiu com a graça de deus com a graça de deus e dos amigos que colaboraram a justiça a gente está por aqui ainda tá bom obrigado mesmo nada bom serviço a você aí faz um convite o pessoal vim visitar vocês aí então convidamos amigos quem quiser conhecer trindade a comunidade trindade é bem recebido sabe e estamos aí para receber os amigos e todos que queiram vir provar desse desse lazer que a gente tem aqui eu percebi aqui você pode comentar a segurança né que é bem tranquilo bem tranquilo bem graças a não tem graças a deus a deus pode vir bem tranquilo velho criança só que a idade beleza com maria aqui e aí e aí e aí e aí e aí Amém.